Boa tarde pessoal, podemos começar já. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Eduardo Neger, eu trabalho com uma empresa de base tecnológica que trabalha basicamente na área de radiofrequência. E a ideia aqui é compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve em algumas aplicações, especialmente quando a gente fala sobre drones. E é interessante compartilhar com vocês uma visão que a gente tem, e às vezes a gente vê muita aplicação para os drones, mas é interessante a gente entender também o lado em que os drones podem ser uma ameaça, e como que a gente pode com o uso da tecnologia tornar essa aplicação cada vez mais segura. Então, vou contar um pouquinho para vocês da experiência dessa startup aqui, que a gente chama, na verdade é um spin-off, é uma empresa que se dedica, que foi criada especialmente para cuidar da questão do combate aos drones não autorizados. Falando um pouquinho do nosso background, a gente provém aí de uma empresa que trabalha com telecomunicações há muito tempo, a grande especialidade nossa tem sido acesso à internet e comunicação em áreas remotas, em áreas rurais. Posteriormente, nós iniciamos também uma outra aplicação bastante interessante, que é o bloqueio de sinais celulares em áreas de segurança, o famoso bloqueador de celular para presídio. Então, hoje a gente faz o bloqueio de celular em 35 presídios no Brasil, e já tem alguns projetos também fora do Brasil. E, certamente, é uma tecnologia que tem um grande impacto. E, para a gente estar acompanhando esse tipo de implementação, estar acompanhando esse tipo de tecnologia, a gente tem que estar estudando e entendendo o funcionamento de antenas, entendendo o funcionamento de radiofrequência, como é que se comportam os protocolos e tudo mais. E aí, um dos problemas que surgiu nessa jornada foi a questão dos drones. Inicialmente, na questão de segurança pública. Alguns diretores de presídio reclamavam que os criminosos estavam usando drones para levar celulares, armas, drogas para dentro dos presídios. Isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial. E aí a gente começou a se debruçar e estudar um pouquinho esse assunto, e viu que, realmente, isso era um aspecto que tenderia, com o tempo, a ser bastante importante e uma aplicação bastante relevante. E o que a gente fez? A gente resolveu montar um grupo dentro da empresa só para estudar esse tipo de aplicação. E, no ano passado, surgiu um programa de uma empresa de segurança, acho que todos devem conhecer a Brinks, que é a empresa que faz, tem os famosos pelos carros fortes, pela logística. E a gente apresentou esse projeto para a Brinks, para ver se interessava para eles. E, imediatamente, o projeto foi aprovado e a gente recebeu esse apoio da Brinks para fazer esse desenvolvimento. Como a gente notou que era uma coisa totalmente nova, a gente separou isso da empresa antiga, a gente provém de uma empresa que tem mais de 30 anos de operação, e começou do zero. A gente separou uma molecada lá e falou, olha, vamos desenvolver isso do zero, com o espírito de startup. É o que a gente chama de spin-off, quer dizer, o projeto ganhou vida própria, virou uma empresa própria só para cuidar disso. E aí a gente começou a se surpreender com as aplicações e como é que a gente vai lidar com essa questão dos drones não autorizados, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, hoje, segundo as entidades do setor, existem mais de 100 mil drones no Brasil. Só que só 33 mil estão cadastrados na ANAC. E aí, quais são as aplicações que a gente acaba descobrindo que são aplicações hostis dos drones, vamos dizer assim? A gente começa a se surpreender, quer dizer, algumas quadrilhas aqui no estado de São Paulo começaram a usar drones para fazer reconhecimento de condomínios de luxo para poder planejar os seus crimes. Isso, de fato, aconteceu, essa quadrilha foi presa, o drone era usado como ferramenta para os criminosos. Houve um crime há dois anos na Bahia, na maior mineração de diamantes do Brasil. Houve um grande roubo nessa mineradora e um dia antes do roubo, a mineradora foi sobrevoada praticamente durante horas por diversos drones, e durante o roubo em si, os criminosos entraram fortemente armados e um drone guiou os criminosos até o prédio onde ficava o cofre e onde ficavam os diamantes. Quer dizer, nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando de quadrilhas aí que já utilizam o drone com essa finalidade. Quer dizer, uma área de mineração é muito extensa, então saber aonde estão guardados os valores, em que prédio, qual procedimento, é uma informação importante. e, curiosamente, várias mineradoras do país têm essa mesma preocupação. Quando a gente fala de unidades prisionais, nós estamos falando aí de um crescimento de ocorrência entre 2016 e 2017, um crescimento de 1.200% nas ocorrências com drones. Lembrando que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, então, só para a gente ter uma noção do tamanho desse desafio. E drones aí, a gente fala de população carcerária, depois mostra a bandeira do Corinthians, não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi coincidência aqui dos frames. Mas, nós tivemos casos no Brasil já de invasão de áreas esportivas com drones, e questão de torcidas e tudo mais. E a gente tem o caso clássico, que é uma das maiores preocupações no mundo todo, o uso de drones em área de proteção de aeródromos, ou seja, nas áreas próximas a aeroportos. A preocupação, de fato, ela é muito grande nessas regiões, porque pode ocorrer um acidente. E depois, mais para o final, eu vou estar compartilhando com vocês, a nossa experiência aí com alguns aeroportos, e com algumas operações onde o risco foi bastante grande. E aí, para atender esse tipo de demanda, é que foi criada essa spin-off, essa derivação da empresa chamada Drone Control. E qual é a intenção, qual é o foco dessa empresa? É basicamente trabalhar com o que nós chamamos de inteligência espectral. O nome parece meio estranho, esquisito, mas o conceito é muito simples. A gente tem, hoje, diversos equipamentos que utilizam radiofrequência. Desde o nosso telefone celular, passando pelas redes Wi-Fi, enfim, desde o portão eletrônico que a gente abre, a garagem eletrônica. Hoje, nós estamos cercados de equipamentos, e se a gente for olhar o espectro de radiofrequência, ou seja, os sinais de radiofrequência que a gente tem transitar no ar, a gente tem uma ocupação bastante grande. Do que trata a inteligência espectral? A inteligência espectral é basicamente receber esses sinais, capturar esses sinais, e entender o significado desses sinais. Ou seja, a gente está captando esses sinais no ar aqui, nós estamos cheios de sinais de radiofrequência, e o objetivo é capturar esses sinais, processar esses sinais, e entender o que esses sinais significam, e a partir daí, ter alguma aplicação útil. Então, a primeira aplicação que a gente teve em inteligência espectral, curiosamente, não foi para aplicação em drones, foi para aplicação em vestibulares. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter acompanhado pela imprensa, que muitas vezes nos vestibulares existem aquelas questões de fraude, fraude eletrônica. A pessoa leva lá um celular escondido, um ponto no ouvido, e hoje em dia, os equipamentos estão tão pequenos, as miniaturas dos fones, dos equipamentos estão tão pequenas, muitas vezes até imperceptíveis, com detetor de metal, ou qualquer outra contramedida. Então, uma das grandes preocupações de quem organiza concurso público e vestibular, tem sido a cola eletrônica. E a gente foi chamado para desenvolver uma aplicação para identificar a cola eletrônica em vestibulares. Nós fizemos já de várias faculdades, basicamente as faculdades mais concorridas, têm esse tipo de demanda. Fizemos no vestibular da Unicamp, fizemos o vestibular da FUVEST. E qual é o conceito, o que a gente faz exatamente quando a gente trabalha para detectar fraude em vestibular? A gente monitora o espectro de radiofrequência e sabe que dentro da sala onde está tendo o concurso, ninguém pode usar o telefone. Então, a gente monitora o espectro de radiofrequência relativo às frequências das operadoras de celular. Se a gente identificar algum tipo de comunicação naquela faixa daquelas operadoras, naquele perímetro, a gente sabe que alguém tem um telefone ligado ali. Então, o processo é basicamente esse. A gente coloca um sensor, um receptor naquele lugar, ele entende os sinais que tem ali e ele identifica, olha, tem um celular dentro daquela mochila. E aí o fiscal vai lá verificar o que está acontecendo, etc. Então, a partir daí, foi até um debate que nós tivemos, inclusive com alguns professores do laboratório, a Unicamp tem um laboratório de inteligência espectral que cuida desses temas, o professor Leandro. E aí surgiu essa ideia, essa aplicação, e a partir daí veio o questionamento. Bom, se a gente consegue identificar um celular, pelo protocolo dele, pela frequência dele, a gente também consegue identificar um drone, porque o drone, ele é radiocontrolado, ele tem um sinal de radiofrequência, tem um protocolo de comunicação entre o controle e o drone. Então, se a gente conseguir entender esses protocolos de comunicação e fazer uma interrupção entre essa comunicação ou entender essa comunicação, a gente consegue localizar aonde está o drone e, inclusive, a gente consegue descobrir aonde está o controle do drone. Porque os dois dispositivos transmitem sinais de radiofrequência. Então, foi a partir dessa experiência nos vestibulares que a gente teve esse insight de falar, bom, outra aplicação que a gente pode ter é para drones. E só fazendo um parêntese também, eu acho que todos devem ter acompanhado a tragédia que aconteceu em Brumadinho, uma das aplicações da inteligência espectral também pode ser usada para localizar sobreviventes em tragédias desse tipo. Hoje em dia, eu acho que é fácil a gente fazer uma correlação de cada pessoa um celular. Então, se eu acho um celular, eu acho uma pessoa. Então, se a gente quer, numa área de desastre, achar as pessoas que estão ali, obviamente, num tempo de resposta bastante rápido, porque as baterias dos celulares acabam, basta eu localizar os celulares. Então, se eu tiver um sistema com inteligência espectral que eu consiga localizar a transmissão e identificar e mapear isso num terreno, eu localizo os celulares e, consequentemente, as pessoas. o número de aplicações da inteligência espectral é enorme. Basta a gente entender a demanda que existe no dia a dia e trabalhar daí para frente. Então, basicamente, o que a gente usa para fazer detecção de drones são essas quatro pequenas antenas que ficam fixadas em algum lugar estratégico e essas antenas elas ficam simplesmente ouvindo o espectro, ouvindo os sinais de comunicação. E elas entendem através de um processamento de sinais a gente consegue entender o que é cada tipo de comunicação. Os drones, tipicamente, trabalham na faixa de 2.4. Então, todo mundo sabe que a faixa de 2.4 GHz é a mesma faixa do Wi-Fi, é a mesma faixa de uma série de dispositivos. Então, não basta a gente só identificar um sinal naquela frequência. Eu tenho que entender se aquele sinal é de Wi-Fi, se aquele sinal é de um dispositivo sem fio, se aquele sinal é de um drone. Então, o complexo desse projeto é justamente o processamento. E, a partir dessa identificação, a gente consegue a partir de um raio de cobertura, que é basicamente o raio que essas antenas conseguem capturar esse sinal, eu consigo fazer um monitoramento e identificar a localização de um drone, acompanhar em tempo real o posicionamento desse equipamento, e principalmente localizar o controle. Existem hoje, e essa tecnologia é uma tecnologia inclusive muito explorada pelos militares, porque a questão dos drones tem um aspecto estratégico bastante importante, existem várias formas de se identificar um drone. Inicialmente, se trabalhava com vídeo, processamento digital de imagens, entender ali onde é o drone e gerar um alarme. Mas vocês imaginam a complexidade que é identificar o que é um drone, o que é um mosquito passando na tela da câmera, o que é um avião passando, o que é uma sujeira na tela. É muito difícil fazer esse processamento, mas enfim, é uma das formas de se fazer a detecção. A outra forma de se fazer a detecção é através de sensores sônicos. A gente conseguir capturar o som que sai do drone, o som típico que sai do drone quando ele está em operação, e a partir daí conseguir detectar a presença dele. Também existe uma série de limitações. E a terceira forma de se fazer a detecção, indo mais para o lado dos militares, é a aplicação através de radar. Semelhante aos radares que a gente existe, mas um radar adaptado para conseguir detectar massas muito pequenas, como um drone especificamente. Então, o grande desafio do radar é conseguir fazer essa detecção em distâncias muito longas de uma massa muito pequena. Existe, se não me engano, uma empresa na Holanda que conseguiu sucesso usando radares. Se não me engano, a empresa se chama Robin Radar. É uma empresa que desenvolveu radares para fazer detecção de pássaros. Eles são especialistas em detectar pássaros para proteção de aeroportos. Então, eles fizeram uma pequena adaptação no algoritmo que eles utilizam no radar e, obviamente, pássaro voa de um jeito, drone voa do outro jeito e aí, a partir dessa inteligência, eles conseguem fazer uma detecção de drones. A gente optou por usar radiofrequência por quê? Primeiro, porque é muito, 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 muito mais barato que qualquer uma das outras soluções. A gente tem muito mais efetividade com uma solução dessa, porque a gente consegue ter um raio de atuação de aproximadamente sete quilômetros. Depende do posicionamento da antena, das condições do terreno, a gente consegue fazer uma detecção de até sete quilômetros. Para vocês terem uma ideia, nós temos um sistema desse instalado no aeroporto de Congonhas e esse sensor do aeroporto de Congonhas consegue detectar drones no Parque do Ibirapuera, consegue detectar drones na Marginal Pinheiros, para vocês terem uma ideia do alcance de um sistema desse, levando-se em consideração que dentro da cidade de São Paulo nós temos um ambiente extremamente ruidoso na questão de rádio, além de obstáculos, prédios, construções. Então a opção por radiofrequência é uma opção bastante interessante quando a gente quer ter uma solução rápida e barata. Então basicamente um sistema desse ele é capaz de detectar, rastrear e identificar. O que eu chamo de identificar? Se eu tenho acesso ao protocolo e entendo a comunicação do drone, eu consigo identificar qual é o modelo, qual é a marca e qual é o número de série do drone. Sabendo o número de série do drone, isso pode ser usado como uma evidência forense, ou seja, se esse drone participar de algum crime, participar de alguma ação ilegal, as autoridades têm como demonstrar que aquele voo daquele drone naquele dia ocorreu e está vinculado a uma ação criminosa. Então, além da simples detecção, a gente consegue também ter esses dados. Obviamente que esses dados são criptografados e o fabricante libera essas informações para as autoridades mediante uma justificativa das autoridades para isso. Isso é propositalmente criptografado para preservar a privacidade de quem está usando o equipamento. E o que de fato acontece para quem está operando um sistema de detecção de drones? Basicamente isso. Quem está na operação recebe uma mensagem no celular, um SMS, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, identificando que foi localizado um drone em tal perímetro e informando o modelo e muitas vezes depende do caso qual é a distância que esse drone está, qual é o impacto que ele tem e já fazendo um link para o mapa que faz a localização de onde esse drone está. Que é basicamente isso. Essa é a tela da aplicação. A gente tem um mapa da área de alcance e o drone é identificado na posição que ele está com a latitude e longitude. Aqui ele já identificou qual é a marca do drone, é um drone spark. se a gente clicar no sistema a gente consegue ter mais detalhes que isso e conforme o drone vai se movimentando a gente tem essa informação da presença dele. Essa informação do drone ela é gravada, ou seja, a gente tem essa informação armazenada no servidor com os horários que aconteceu isso, então a gente pode posteriormente fazer uma consulta e entender como é que foi esse voo, quais foram as características desse voo e inclusive auxiliar as autoridades e eventualmente em algum processo de investigação. Então basicamente a gente está nesse universo de detecção, rastreamento e identificação. Isso daqui é um exemplo de gravação de drone. Isso é um equipamento real, foi instalado na base da Brinks em Campinas e ele conseguiu detectar o drone ele faz a gravação de todo o trajeto que o drone fez, identificando os horários, identificando a altitude que ele estava e isso é preservado por uma consulta posterior. Aqui provavelmente deve ser um drone da polícia porque o ponto de origem do drone foi uma estação, uma base da polícia. Mas a gente consegue ter todo esse nível de detalhamento. E aí eu não consigo passar. Ah, ok. E aí a partir disso, o que a drone encontrou como uma spin-off, como uma empresa nascente fez? Hoje acho que a grande dificuldade de quem procura empreender tem. Como definir o modelo de negócio? Você vai bater na porta de alguém que pode ser o teu cliente e dizer assim, olha, eu tenho um problema que você nunca pensou na sua vida, mas eu tenho a solução, olha, posso fazer isso, 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 tenho investimento, tenho equipamento, você vai ter que formar alguém para usar isso, etc e tal. a gente percebeu que isso é extremamente complicado quando a gente fala de uma tecnologia tão nascente, nós estamos trabalhando com um problema que muita gente ainda nem se deu conta que existe. Então, o que a gente formatou? A gente formatou um modelo que a gente chama aí de Airspace Protection as a Service, quer dizer, proteção do espaço aéreo como serviço. É engraçado que se a gente procurar hoje na literatura, a gente acha algumas referências desse tipo de modelo de negócio e é impressionante porque a gente que inventou esse nome, não existia, a gente foi lá no cafezinho, bolou esse nome e já estão usando isso como definição desse tipo de serviço. Então, o que vem a ser isso? Em vez de você vender um equipamento para isso, você pode fazer isso como prestação de serviço, ou seja, você instala um sistema desse e o usuário que contratou isso pode contratar por uma semana, por um mês, por um ano ou indefinidamente. Então, isso pode ser ofertado como serviço. por que tem que ser ofertado como serviço? Porque todo mundo sabe que drone novo no mercado nós temos a qualquer momento. Então, um sistema desse que tem uma inteligência para identificar vários modelos de drone, se não for atualizado, fica obsoleto rapidinho e não serve para mais nada. É como um antivírus sem atualização. A gente tem que estar sempre atualizando a base de conhecimento do sistema com as características dos modelos novos de drone. E aí, o que todo mundo costuma perguntar, escuta, mas eu não quero só identificar o drone, eu quero derrubar o drone, eu quero bloquear para o drone não entrar na minha região e tal, eu posso fazer isso? A resposta é, no Brasil, não. A Anatel tem uma regulamentação onde ela não permite, isso tecnicamente no jargão de telecomunicações é chamado de bloqueio de sinais de radiocomunicações. Ou seja, impedir que haja comunicação em determinada faixa de frequência em determinado perímetro. E a Anatel que é a Agência Nacional de Telecomunicações no Brasil só permite que isso aconteça em presídios. Então, hoje em dia existem sistemas em presídios que fazem o bloqueio na faixa de comunicação do drone. E aí vocês podem estar perguntando, mas como é que é feito o bloqueio de comunicação de um drone ou o bloqueio de celular em um presídio? Muito simples, é usado aquele princípio que acho que todo mundo já ouviu falar da interferência. a gente gera um sinal interferente e se esse sinal de interferência for mais alto que o sinal que a gente está usando, seja no drone, seja na operadora de celular, o sistema simplesmente não funciona. Então, se a gente tem um drone que a gente quer fazer o bloqueio da comunicação desse drone, a gente gera um sinal de interferência na mesma faixa do controle do drone com mais potência que esse controle. O drone não consegue comunicar mais com o seu controle. Quando ele perde a comunicação com o controle, depende muito do modelo. A grande maioria dos modelos tem o go home, ele volta para o ponto de origem. Então, isso é o que acontece normalmente quando um drone invade uma área onde existe um sistema de bloqueio. No Brasil, por enquanto, isso está só limitado à questão das unidades prisionais. Pode ser que isso mude com o tempo. Existem algumas dificuldades que são as seguintes. Quando a gente faz um bloqueio desse tipo, a gente está bloqueando todos os outros serviços. Então, a gente até pensou em trazer um equipamento de bloqueio aqui para fazer uma pequena demonstração, mas se a gente ativa um sistema de bloqueio de drones aqui, o André vai ficar louco porque todo o Wi-Fi daqui vai parar. Nós vamos gerar interferência nas faixas de frequência. Então, a gente afeta a infraestrutura dos serviços que já existem. Por isso, essa limitação apenas para unidades prisionais. Bom, e como eu falei, isso foi um spin-off entre a indústria, entre a universidade, a gente conseguiu trazer um pouquinho do pessoal acadêmico para trabalhar dentro da empresa e a partir daí separar da empresa convencional e entrar com uma outra mentalidade. E aí, obviamente, que a gente faz um benchmark. Vamos entender como é que nós estamos posicionados no mundo em relação a esse serviço. A gente está bem, não está e tudo mais. mas aí, uma pesquisa rápida, a gente identificou que detecção de drones é uma preocupação em muitos países, tem muitas empresas que trabalham com isso, principalmente para segurança de aeroportos. Bloqueio de drones também é uma preocupação, existem também alguns grupos trabalhando em vários países a respeito disso, principalmente para aplicações militares. E aí é curioso, a gente conversando com empresas que trabalham com isso fora do país, o foco da Europa e dos Estados Unidos em relação a drone é terrorismo. A preocupação deles é terrorismo. Um terrorista coloca uma bomba, coloca uma arma química num drone e comete um atentado num estádio cheio de gente. Então, a preocupação deles é em relação a terrorismo. E quando a gente conta essas histórias no Brasil, que o pessoal usa o drone para fazer, planejar crimes, usa o drone para diversas aplicações para levar material ilegal em presídio, etc., eles ficam até espantados porque a abordagem deles é totalmente diferente. Então, uma aplicação para o Brasil que identifica drones comerciais é extremamente prática. Talvez para a Europa e os Estados Unidos não seja, porque como a preocupação é terrorismo, esse tipo de aplicação muitas vezes não usa equipamentos comuns, uns de mercado. Agora, uma curiosidade que a gente colocou ali embaixo, é uma técnica que está ainda em desenvolvimento. Em 2016, a gente registrou uma patente em conjunto com a Unicamp e isso é interessante porque eu acho que é um dos primeiros casos onde há um registro de patente 50% empresa, 50% universidade. e essa patente é de uma técnica chamada spoofing. Quem entende mais de programação e tudo mais deve conhecer o spoofing da parte de redes, da parte de internet. O que vem a ser o spoofing? O spoofing é, na verdade, ao invés de você bloquear o controle do drone e impedir que exista comunicação entre o controle e o drone, quando a gente fala de spoofing, a gente fala em tomar o controle do drone. a gente vai ter um sistema que vai gerar um sinal semelhante ao sinal do controle do drone, então ele vai conseguir quebrar essa criptografia, entender como é que é essa comunicação e gerar um sinal mais forte do que o sinal original do drone e tomar o controle do drone, literalmente. Obviamente, isso é o sonho de todo mundo que trabalha na área de segurança, porque a grande preocupação em bloquear a trajetória do drone é que esse drone descontrolado pode provocar um acidente. Então, imagina uma unidade prisional faz um sistema que bloqueia o drone, um drone tenta entrar lá, fica descontrolado, atravessa a rodovia, bate num veículo e provoca um acidente. De quem é a culpa? Então, essa é uma lacuna jurídica que ainda existe. Quando a gente fala de spoofing, a gente toma o controle do drone, então a gente pode pegar esse drone e levar esse drone para onde a gente quiser. Obviamente que falar e mostrar no PowerPoint é uma maravilha, mas fazer isso é muito difícil. Os pesquisadores da universidade conseguiram fazer isso com alguns modelos de drone mais simples, mas para os modelos mais sofisticados isso é um trabalho que vai levar ainda alguns anos. Mas é um caminho promissor de estudo. Quem gosta de desvendar aplicações e grandes desafios, trabalhar com spoofing de radiofrequência para tomar o controle de drone certamente é um grande desafio que certamente vai ser demandado nos próximos anos. E aí só para a gente ter uma ideia, a gente teve esse programa de aceleração da Brinks em conjunto com a Liga Ventures, a gente conseguiu num curto espaço de tempo, estou falando de quatro meses, reduzir drasticamente os custos de um sistema desse e também aumentar o raio de ação. Então hoje esse sistema está instalado, foi um dos primeiros sistemas instalados no mundo, esse sistema está instalado hoje em várias unidades da Brinks para fazer segurança de transporte de valores, a gente tem esse sistema instalado no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Congonhas e num centro de distribuição de um grande varejista. É curioso esse tipo de aplicação, a gente nem imagina, mas o grande varejista veio falar que a grande preocupação é que os criminosos usavam drones para ver em qual caminhão ia ser carregado a carga mais cara para depois cometer o crime. É triste a gente ver esse tipo de coisa, mas a gente está cuidando da parte da segurança para evitar que aconteça esse tipo de problema. E aí eu vou abrir um parênteses, a gente acha que essa aplicação é bastante hermética, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história que a gente vivenciou há duas, um pouquinho mais de duas semanas atrás, na tragédia de Brumadinho. Acho que todos devem ter acompanhado pela imprensa o que aconteceu em Brumadinho e logo aconteceu essa tragédia lá em Brumadinho, logo no sábado seguinte eu recebo uma ligação por volta das dez e meia da noite do capitão Kleber, que é um dos comandantes dessa operação dos bombeiros de Minas Gerais e ele estava comentando que eles estavam com uma grande preocupação. ele e Kleber como piloto de helicóptero tinha quase sofrido um acidente na manhã daquele sábado por causa de drones. Ele quase colidiu o helicóptero dele com um drone e no movimento que ele fez para desviar o helicóptero desse drone ele quase atingiu um outro helicóptero. E aí a gente começou a pensar e falar bom, a gente tem uma aplicação que pode ajudá-los tem um sistema que faz a detecção de drones e tudo mais a gente nunca tinha pensado nesse tipo de apoio mas a gente pode estar apoiando a gente pode voluntariamente estar ajudando vocês nisso foi o que a gente fez nos dias seguintes e é interessante a gente entender a especificidade dessa operação de Brumadinho que foi feita de forma emergencial como a gente pode ver até nessa imagem que foi uma imagem de uma homenagem que os bombeiros fizeram no pico da operação a gente tinha próximo de 25 a 30 helicópteros operando era uma operação que a gente tinha em torno de 400 pousos e decolagens de helicóptero por dia era uma coisa era um fluxo absurdo de aeronaves tanto dos bombeiros de Minas Gerais como da polícia polícia federal polícia rodoviária federal enfim uma infinidade de aeronaves e essas aeronaves elas tinham uma grande vulnerabilidade porque o número de drones na região estranhamente cresceu demais devem ser drones de curiosos drones de emissoras de tv enfim esses drones estavam colocando em risco a operação então havia necessidade de se ter alguma ferramenta para fazer esse controle e aí a gente propôs estar cedendo esses nossos equipamentos para essa operação então em menos de 18 horas a gente já estava lá com o sistema ativo fazendo a proteção dos helicópteros ou seja num raio de atuação esses helicópteros estavam próximo da área do acidente na área que eles estavam fazendo esse trânsito a gente tem que lembrar que os helicópteros estavam voando a uma altura muito baixa para poder fazer o resgate então era uma situação realmente de extremo risco em relação a colisão com drones a gente fez a instalação desse sistema inclusive contamos até com o apoio da aeronáutica nesses momentos a gente pode até mexer em veículo militar então o nosso pessoal da área técnica eu estive lá pessoalmente também a gente aproveitou esse veículo militar e instalou lá na ponta vocês podem ver ali em cima perto da torre da igreja ali lá na ponta desse mastro a gente instalou as nossas anteninhas ali para fazer a detecção dos drones na região a gente instalou na área de controle quer dizer ali na igrejinha que existia ali perto do córrego do feijão foi montada uma central onde todos as autoridades faziam ali o seu comando os bombeiros tinham comando defesa civil polícia federal e tudo mais e a gente montou também alguns consoles que ficavam monitorando a área do acidente e identificando em tempo real quando existia um drone e qual era o procedimento drone identificado era avisado o comando central e eles por rádio avisavam as aeronaves dizendo olha nós temos um drone na região assim assim tomem cuidado evitem a região até que aquele drone saísse da área para vocês terem uma ideia na segunda-feira logo após o acidente foram identificados 60 voos de drone na área do acidente quer dizer é um número excessivo imaginem o risco dessa quantidade de helicópteros com essa quantidade de drones a partir daí com a comunicação dos bombeiros com ações repressivas quer dizer uma pessoa já foi presa nesse dia com um drone não autorizado isso começou a cair na terça-feira foram 20 drones e isso depois foi reduzindo até praticamente um ou dois incidentes por dia mas o sistema foi bastante útil para fazer esse monitoramento isso aqui é um aspecto das telas que a gente tinha lá quer dizer uma tela monitorando a área e aí a gente aproveitou que estava lá aproveitou a viagem e também fez um instalou um sistema de rastreamento por satélite nos helicópteros então a gente sabia a posição dos helicópteros em tempo real a gente acha às vezes que os helicópteros tem um sistema de radar sofisticado não, não é tudo no olho e no rádio então a gente colocou um rastreadorzinho via satélite em cada helicóptero estão operando até hoje com esses rastreadores então a gente conseguia ver em tempo real no mapa onde o helicóptero estava e também saber onde tinha o drone então a coordenação da operação acabou ficando bastante interessante e os bombeiros gostaram tanto do rastreador que provavelmente não vão devolver mais vão ficar com eles e o resultado foi esse na segunda-feira passada conseguiu-se fazer uma operação completa ou seja foi detectado um drone invasor o sistema localizou aonde estava escondido o controlador do drone e imediatamente a polícia rodoviária federal a polícia federal foram informados um helicóptero da polícia foi até o local e conseguiu fazer a apreensão da pessoa que teve o drone apreendido e a pessoa foi presa e vai responder dentro dos limites da lei em relação ao que ela fez inclusive a partir dessa ação o número de drones e a conscientização das pessoas em relação a esse tipo de aplicação melhorou bastante e a gente convida aí quem tiver interesse depois de entrar em contato com a gente isso é um processo que a gente está aprendendo cada aplicação aparece para a gente a gente não consegue planejar muito as coisas e a gente é desafiado cada vez mais a ter novas aplicações novos usos dessa tecnologia e certamente a gente precisa de mentes e de pessoas que gostem de trabalhar com desenvolvimento gostem de trabalhar com desafios não gostem de rotina porque a gente nunca sabe o que vai fazer no dia seguinte as operações são bastante diferentes que a gente faz então fica esse convite quem quiser conhecer um pouco mais a empresa quem eventualmente quiser colaborar com a empresa quiser trabalhar com a gente compartilho com vocês aí o nosso contato e a gente permanece à disposição de vocês para tudo que vocês demandarem mas acho que a ideia hoje foi compartilhar um pouquinho da nossa experiência a gente não sabe tudo vocês viram que a gente foi aprendendo bastante no caminho mas eu pessoalmente enxergo que a questão do controle de drones é um problema que tende a crescer exponencialmente no mundo todo drones estão ficando muito baratos um dos grandes fabricantes de chips para celulares eles não tratam mais a questão de drone para eles drone é um celular que voa então na projeção deles daqui a 10 anos a função voar vai ser igual a função tirar fotografia nos smartphones então a tendência é que esses dispositivos fiquem cada vez mais populares e consequentemente o risco para diversas atividades começam a crescer bastante isso muda a questão de proteção de aeroportos isso muda a questão e quando a gente fala aeroporto não é só aeroporto não a gente fala de aeródromo qualquer ponto onde um helicóptero pode pousar um drone pode colocar em risco isso a gente fala de segurança patrimonial a gente coloca um monte de segurança armado na porta para vigiar um determinado perímetro e o drone entra pela janela e rouba o material que está ali a gente está falando de segurança cibernética um drone com um hotspot pode parar do lado da janela de um escritório gerar um hotspot falso e a partir daí capturar informações confidenciais das empresas então quando a gente pensa nas aplicações para o bem tem um monte de gente pensando também nas aplicações para o mal então a gente trabalha um pouquinho para tentar ajudar esse antídoto aí e tentar deixar a operação que as aplicações são esplêndidas dos drones cada vez mais seguras para todos tá bom gente foi uma satisfação conversar com vocês muito obrigado temos tempo temos cinco minutinhos não sei se alguém tiver alguma pergunta que não seja difícil tem microfone para o que de tecnologia você está usando para sustentar o sistema todo é uma nuvem uma grande equipe de desenvolvedores como é que é essa parte que talvez tenha um pouco mais de conexão com o que eu faço com o que o resto da galera faz a gente ainda é muito quadrado para trabalhar a gente teve essa aproximação com a universidade mas eu confesso para você que a universidade ajuda a gente muito no brainstorming de vamos lá vamos lá vamos lá mas quando o cliente pede um negócio que tem dia para entregar e hora para fazer e responsabilidade contrato nota fiscal aí é o pessoalzinho lá que está dentro da empresa que vira a noite que faz sábado vai domingo corre atrás e tudo mais a gente para algumas aplicações a gente tem desenvolvedores externos então por exemplo eu mostrei ali o sistema para rastrear helicóptero na verdade aquele sistema não é para rastrear helicóptero aquele sistema a gente fez para rastrear trator mas aí eu pergunto para você qual a diferença entre rastrear um trator e um helicóptero o rastreador de trator ele foi feito porque o trator fica fora da área de cobertura de celular então eu precisava ter um rastreador que funcionasse fora da cobertura de celular os helicópteros estavam rodando fora da área de cobertura de celular então o que nós tivemos que fazer para adaptar uma coisa a outra a gente mudou o íconezinho do trator para um helicóptero foi essa a nossa mudança mas aí o pessoal comercial valoriza não nós temos um sistema especial para helicópteros e tal mas é a mesma base e por exemplo essa plataforma que a gente usa é uma plataforma com desenvolvedor externo a gente passou o que a gente precisava e eles desenvolveram para a gente isso e a gente remunera como serviço porque como você viu não dá para fazer as coisas tão rápidas e só para te dar um exemplo de como é que as coisas acabam surgindo ninguém um dia acordou na empresa e falou assim vamos fazer bloqueador de celular na verdade a gente trabalhava com amplificadores de sinal para celular para melhorar o sinal de celular em áreas rurais etc e tal então a gente usa umas antenas amplificadores etc um dia não sei exatamente quem foi se foi o estagiário se é ruim é o estagiário se é bom é o técnico é o engenheiro lá alguém montou um sistema desse errado e em vez de ele transmitir com boa qualidade o sinal recebido ele gerava um ruído absurdo e aí alguém falou assim poxa fez errado aí alguém com a cabeça mais aberta falou assim não isso aqui é sensacional isso aqui bloqueia o celular dá para pôr no presídio e aí virou o produto que por sinal gera mais receita do que o produto certo então às vezes é saber e a convivência eu tive cinco dias nessa base dos bombeiros eu fui logo no primeiro dia logo no comecinho e tudo mais e a gente percebe o seguinte quem está operando as coisas no dia a dia não conhece a tecnologia então o fato de alguém poder estar lá dentro enxergar as coisas e até aproveitar pequenas coisas que já existem que estão prontas e só formatar para aquela aplicação já é meio caminho andado então respondendo na tua pergunta a gente não exclui nenhum tipo de modelo quer dizer a gente tem desenvolvedor externo a gente tem gente dentro a gente às vezes aproveita sistemas que outras empresas já fizeram o nosso foco maior é juntar as pecinhas todas para conseguir ter uma aplicação diferente Oi Eduardo tudo bom? o ecossistema de drones no Brasil não diria até no mundo ele ainda está um pouco muito separado descentralizado não funciona de uma forma assim as pessoas envolvendo questões específicas para o todo uma das questões é relacionado que é algo que vocês já estão fazendo hoje não é só detectar mas é talvez controlar para aí eu penso daí na questão de realizar missões eu trabalho e pesquiso sobre drones há dois anos e uma das coisas que eu tenho visto muito é a necessidade de ter automações questões simples como uma solicitação de voo para o DCE o DCE tem registrado tudo isso as torres de controle dos aeroportos eles conseguem enxergar os aviões mas ninguém está vendo e vocês estão vendo os drones nessa tragédia que houve lá com o Brumadinho vocês trabalharam junto com vocês meio que trabalharam junto com o pessoal do DCE também a gente acabou acompanhando um pouco isso meio que a distância também meio que organizando as pessoas que estavam com o drone lá que queriam ajudar queriam fazer mapeamentos e queriam você estava naquele grupo do WhatsApp eu também eu fiquei quieto para não apanhar porque falava assim tem uns caras aí que estão pegando o drone eu fiquei quietinho ali não falava nada e o que você sentiu lá dessa questão de fazer você sentiu que tem um mercado para se construir algo hoje no Brasil tem uma necessidade de construir algo no Brasil hoje único que una tudo que for aéreo de fato porque agora a gente está falando de carros voadores isso é uma tecnologia que assim como o Uber não vai demorar tanto para chegar no Brasil às vezes tem uma a gente pensa sabe e o que você vê vocês já estão pensando em fazer algo relacionado a isso como é que está em juntar isso olha se tem uma lição que a gente aprendeu nessa colaboração com o Brumadinho é que às vezes a força de uma tragédia faz as coisas andarem mais rápido então por exemplo quando que a aeronáutica ia me emprestar um veículo militar para botar um negócio lá civil que eles não sabiam o que era e tudo mais e usar a internet do exército para conectar e não sei o que nunca ia acontecer um negócio desse nunca iam deixar a gente fazer iam pedir para fazer um trial mandar especificar isso ia levar uns anos então assim em quatro horas eu acho que a gente conseguiu fazer coisas que levariam três anos para acontecer nos processos numa situação dessa o que acontece primeiro você tem um impulso da velocidade e da questão que é muito hierarquizada nos militares que a coisa tem que andar então tipo eles estão acostumados com o tipo de operação com helicóptero drone põe helicóptero em risco então em primeiro momento é para tudo com drone entendeu independente de ter grupos que já usam que utilizam os próprios bombeiros o capitão Kleber coordena os drones dos bombeiros tem intenção disso mas na hora do sufoco tem tanta coisa para pensar que fala assim tira isso daqui eu não quero essa preocupação isso é risco para mim tanto que depois de uma semana mais para frente no rio Paraupeba foi liberado e tudo mais e os droneiros lá acharam um carro no rio utilizando lá as técnicas deles lá e tudo mais a partir de amanhã se não me engano o próprio capitão Kleber do corpo de bombeiros vai começar a usar drones porque a área é muito extensa para fazer levantamento então eles vão começar a usar drones de forma coordenada então essa coordenação talvez que falte nessas horas e aí um sistema desse tempo encerrado um sistema desse deixa de ser um sistema repressor de dizer tem um drone ali para ser um sistema de controle você está ali falando assim pessoal teu drone tal cumpriu o trajeto dele o outro drone cumpriu você consegue ter isso para harmonizar a operação mas eu concordo contigo que é uma coisa muito nova ninguém ainda parou e às vezes situações como essa impulsionam esse desenvolvimento e a coisa talvez ande um pouquinho melhor a partir daí mas existe o grande desafio é vencer a questão desse risco da indústria aeronáutica convencional e todas as questões de segurança que tem que ter com a questão do drone que é uma questão muito mais popular cada vez mais popular e vai ser muito difícil não vai ser uma uma leizinha escrita que vai proibir porque tecnicamente hoje você faz muita coisa é incontrolável a gente até nos sistemas que a gente coloca de detecção de drones a gente colocou nesses aeroportos tudo mais a gente faz um monte de detecção de drone inclusive fora das áreas de segurança e tem muita detecção e as autoridades até falaram olha quando detectavam um drone ele mandava um e-mail de alerta avisando que tinha um drone eles falaram assim para desabilita tira o meu e-mail é muita coisa não dá tempo de olhar de analisar de saber então acho que ainda fica um desafio a tecnologia como sempre atropela o direito atropela o governo atropela tudo está correndo atrás mas acho que lições que a gente teve nesse episódio eu acho que vão valer bastante para o futuro obrigado pessoal obrigado 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 Obrigado.